Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Ronen. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Esse podcast é um oferecimento da loja online Tudo Low Carb. E o que é a loja online Tudo Low Carb? Bom, a Tudo Low Carb é uma loja que vende, como o próprio nome já diz, somente produtos que se encaixam numa dieta low carb e cetogênica. Lá você vai encontrar de tudo. Desde farinhas, farinhas de amêndoa, farinha de amendoim, farinha de coco, farinha de linhaça, adoçantes, xilitol, eritritol, estévia, dentre muitos outros temperos e produtos naturais feitos com comida de verdade. O mais legal é que a gente conhece a dona, é a Eliana. A gente já até entrevistou aqui no podcast. E a Eliana nos garantiu que ela está sempre procurando na internet para garantir que a Tudo Low Carb tenha os melhores preços dos adoçantes xilitol, eritritol e da farinha de amêndoa. Que, segundo a gente, são os ingredientes mais importantes se você quer fazer receitas low carb. Então, se esse é o seu caso, se você quer comprar xilitol, eritritol e farinha de amêndoas com o melhor preço da internet, é só você acessar tudolowcarb.com.br porque lá é garantido que você vai encontrar. E você pode aproveitar para comprar diversos outros produtos low carb com qualidade. Este podcast também é um oferecimento do Waikito. E o que é o Waikito? Bom, o Waikito é um aparelhinho que serve para medir o seu nível de cetose através do hálito. Bom, a gente achou muito interessante esse aparelho porque você pode saber o seu nível de cetose sem ter que furar o seu dedo ou fazer um exame de sangue para isso. É um aparelho realmente revolucionário no mercado e o mais legal é que ele é uma tecnologia 100% brasileira. O Iago, que foi o seu criador, entrou em contato com a gente e a gente achou super legal divulgar essa iniciativa. E é por isso que hoje o Waikito é um dos patrocinadores aqui do podcast. A gente recomenda que você conheça esse aparelho se a sua intenção é saber o seu nível de cetose. É só acessar o Waikito, que é u-a-i-k-e-t-o.com.br E ele tem esse nome porque, além de ser brasileiro, ele é mineiro. Então, nada melhor que um trocadilho, o Waikito. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Esse podcast está sendo oferecido a você por nós. Isso, por mim e pelo Rony e pelo nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O Guia Dieta Cetogênica é um curso em vídeo com todas as informações passo a passo para você seguir uma dieta cetogênica de sucesso. E como bônus para você que escuta os nossos podcasts, a gente colocou dentro do programa, na área de membros especial, todos os nossos produtos já publicados até hoje. Então, são dezenas de livros de receitas, são centenas de receitas. Tem também o nosso livro de texto e teoria, né? Das 120 dúvidas sobre alimentação saudável respondidas, que foi elogiado, inclusive, pelo Dr. Souto, pelo Rodrigo Bomeni, pelo Danilo Balu e por vários e vários convidados que já passaram pelo nosso podcast. E tem tabelas, infográficos, textos explicativos, resumos em PDF, um grupo secreto no Facebook e muito, muito mais. Então, convido você a conhecer o nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O jeito mais fácil de fazer isso é acessando o senhortanquinho.com barra gdc, letra G de guia, D de dieta e C de cetogênica. senhortanquinho.com barra gdc. Você vai ter acesso ao programa completo e a gente vai amar te receber lá dentro da área de membros. Vamos para o episódio. Olá, Tanquinho. Olá, Tanquinha. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. E hoje, trazemos com a gente a atleta Dani Nobile. Tudo bem, Dani? Como é que você está? Oi, meninos. Tudo bem? Oi, gente que está ouvindo. Tudo bem com vocês? Então, é um prazer ter você conosco, Dani. A gente resolveu te chamar porque você é uma atleta, tem diversos títulos em diversas modalidades, é a primeira mulher cadeirante triatleta do Brasil, é palestrante, tem uma história bacana e a gente queria ouvir justamente isso de você, sua história. E a gente gostou mais ainda quando viu que você seguia a gente lá no Instagram. Então, a gente ficou super feliz. Então, Dani, que tal se apresentar e contar um pouco da sua história para a gente? Vou resumir, gente, porque se vocês deixarem, eu falo sem parar, que eu gosto de falar, tá? Então, vocês me cortam aí de vez em quando. Bom, eu tenho 35 anos, eu era professora de inglês, eu corria meia maratona e estava treinando para as maratonas quando eu sofri um acidente de carro em outubro de 2012. E aí eu quebrei a sétima vértebra da cervical, ou seja, eu literalmente quebrei o pescoço. E para quem não conhece, para quem não sabe, a coluna, ela é o nosso osso, mas dentro dela fica a medula, que é uma coisa assim, é como se fosse um rabo de cavalo meio gelatinoso. E cada fiozinho ali da medula, ela é responsável por comandar o funcionamento dos nossos órgãos e dos membros do nosso corpo. Então, eu quebrei o sétimo osso da nossa coluna e eu fraturei a medula. Então, eu machuquei ali dentro da coluna. E aí eu me tornei clinicamente tetraplégica, mas funcionalmente eu sou tetraparética, que eu tenho algumas sequelas ainda de tetraplegia, mas a minha movimentação não ficou 100% comprometida. E porque eu tive uma lesão incompleta. Eu mudei a minha vida, gente, a minha alimentação e tudo, quando eu tinha 20 anos. Eu olhei os meus pais sedentários e obesos, com 42 anos, que eles estavam começando a ter um monte de problema de saúde, de problema de coração, de colesterol, de séries. E eu olhei para eles, olhei para mim no espelho, que eu estava gordinha também e sedentária. Falei, eu não quero chegar na idade deles do jeito que eles estão. Foi por isso que eu decidi mudar a minha vida. A primeira coisa que eu fiz é a primeira coisa que todo mundo faz. A gente vai na academia, faz uma matrícula, passa pela catraca e acha que vai ser maravilhoso. E aí, eu comecei, então, a fazer aula. Gente, faz muito tempo, muito mesmo. Eu fazia aula de localizada. Hoje em dia, nem existe mais. E comecei a musculação muito tempo depois, mas eu fazia mais aula de spinning. Eu entrei na natação. Aí, eu troquei de academia. A natação ficou cara. E eu entrei para a corrida. O dia que eu passei pela linha de chegada pela primeira vez na minha vida, numa prova de 5 quilômetros, eu vi que eu queria fazer aquilo para o resto da minha vida. E aí, eu fiz por 5 anos, né? Corri meias maratonas, que são provas de 21 quilômetros, e estava treinando para a minha primeira maratona, que são provas de 42, e para o triatlon, que são 3 modalidades esportivas, natação, a bike e a corrida, numa prova só. Foi quando eu sofri o acidente. E aí, eu ainda no hospital, eu decidi que eu não ia permitir que isso impedisse que eu fosse uma pessoa saudável, né? Que não ia ser a cadeira de rodas que ia me tornar uma pessoa obesa, sedentária, e o problema não é a obesidade da... A questão física, né? Todo mundo aqui que já escuta o podcast dos meninos já está careca de ouvir que a obesidade não é um problema físico, a questão é a nossa saúde, e foi o que eu pensei, porque foi isso que fez eu mudar a minha vida há 15 anos atrás, né? Eu olhar para a saúde dos meus pais, e eu queria que a minha saúde fosse diferente. Então, eu decidi que eu ia dar um jeito. Entendi. E aí, você entrou na academia, entendi. E a parte da alimentação, quando que você fez a mudança? A gente sabe que você acompanha a gente, faz receitas low carb também. Como foi essa mudança? É, eu mudei a minha alimentação, comecei a mudar quando eu entrei para a academia, lá quando eu tinha 20 anos. Só que naquela época, não existiam tantos médicos incríveis, como o doutor Souto, o doutor Bomeni, o doutor Zé Neto, e outros médicos, e outras nutriens maravilhosas, que pesquisam e colocam as coisas na internet para nós, porque na verdade a internet não era o que é hoje, né gente? Há 15 anos atrás. Então, eu comecei a fazer aquilo que todo mundo começa, né? A gente come pão integral com peito de peru, e acha que está arrasando. Tomava suco de soja, e achava que era incrível. Mesmo assim, eu comecei a emagrecer bastante, e aí, depois que os anos foram passando, eu passei por um período num relacionamento, que a corrida não era bem aceita nesse relacionamento, e também a gente passou por uns apertos financeiros, e então tudo que eu fazia antes, na minha alimentação, eu tive que mudar. Sem querer, eu comecei a fazer algumas coisas low carb, sem saber que existia, né? Por exemplo, eu chegava da academia à noite, e na hora do jantar, eu comia ovo e algumas castanhas de caju. Não sabia que isso era low carb, eu sabia que isso era alguma coisa que estava me ajudando a ter saciedade, e não engordar, né? E ter pique para fazer todos os treinos, e trabalhar, porque eu era professora, eu dava aula em um monte de escola, de manhã, de tarde à noite. Quando eu passei por esse período, esse perrengue aí, o relacionamento, que a corrida não era bem aceita, a grana curta, as primeiras mudanças foram voltar a comer, algumas coisas, que hoje eu sei que não faziam bem para a minha saúde. Depois eu procurei um nutricionista, por quê? Porque eu estava ficando mais pesada, por estar comendo algumas coisas que estavam me fazendo engordar, e estava ficando lenta na corrida. E ele, sem falar absolutamente nada, isso foi em 2012, foi no ano do acidente, mas eu acidentei em outubro, e eu contratei esse nutricionista no começo do ano. Ele já me passou algumas coisas low carb, sem falar o termo low carb, sem eu saber que low carb existia. Então, por exemplo, eu não comia arroz na hora do almoço vários dias, e comia muita proteína, no lanche da tarde era ovo e uma fruta, e eu estava indo super bem na corrida, e estava conseguindo emagrecer. Inclusive, foi a época que o meu corpo ficou mais bonito, e que eu fiquei mais satisfeito e feliz com o meu corpo, e foi quando eu sofri o acidente. Aí, depois do acidente, eu fiquei na cama, UTI, um período e tal, eu fui para o Hospital Sara Kubitschek, em Brasília. É um centro de reabilitação, que é referência na América Latina. O que a gente faz lá nesse centro de reabilitação? A gente aprende a ser o melhor cadernete do mundo, a se virar o máximo que a gente pode, dentro da nossa realidade, dentro da nossa mobilidade. E eu fui para lá, e lá tem um monte de esporte. Foi o meu primeiro contato. É assim, quando eu estava no hospital, eu pensei, eu não posso correr, eu não posso pedalar, eu achava, mas eu posso nadar. E eu comecei a encher o saco do médico para eu tirar o colar cervical e poder entrar na piscina. Um pouco antes de eu ir para o Sara, ele tirou meu colar, e eu comecei a entrar na piscina, mas eu tinha que aprender, gente, a boiar de novo, tinha que aprender a me movimentar dentro da água só com o braço. Mas quando eu fui para o Sara, eu comecei a nadar realmente, melhor do que eu já estava nadando quando eu fui para lá. Tive contato com vela, basquete, em cadeira de rodas, rende boa em cadeira de rodas, tênis de quadra, tênis de mesa, nem sei, aí um monte, gente, eu nem lembro tudo de cabeça. E musculação. E eu achando que eu estava arrasando, fazendo um monte de atividade física, e comecei a comer desenfriadamente. Comecei a comer um monte, e lá no Sara, a gente não tem, assim, como que eu explico? Você está internado no hospital, você tem que comer o que tem lá no hospital, né? E aí vinha o lanchinho da tarde, eu sentava, mano, o lanchinho da tarde, que tinha um pão lá, um negócio. Aí eu arrumei um paquera, né, lá no hospital. Pessoa dessas. E o menino, antes dele ir embora para a cidade dele, ele me deu um saco com 30 trufas, que ele comprou no shopping. E eu achando que eu estava treinando, maravilhosa e tal, gastando muitas calorias. Gente, eu comia, tipo, duas trufas depois do almoço. No dia que eu voltei para casa, que eu fui tirar uma foto com os profissionais do hospital para me despedir, eu vi a foto que eu tinha tirado com a minha irmã na véspera de ir para o Sara, que eu estava com a mesma roupa, que eu estava me despedindo dos profissionais. E o meu rosto estava parecendo não há bola de vôlei. Eu estava super inchada por excesso de açúcar e farinha. Aí eu voltei para casa e comecei a natação e a musculação na academia e falei, meu Deus, né, preciso dar um jeito aí nessa alimentação. Só que eu ainda não era atleta. Eu estava só fazendo treinos por saúde para me reabilitar, né, para poder tentar recuperar os movimentos do braço, do tronco, das mãos e comer. Aí eu procurei um nutricionista depois de uma desilusão amorosa. Porque o que eu fazia quando eu estava namorando esse menino? De segunda a quinta, fazia dieta, linda, maravilhosa, tudo certinho. Aí na sexta-feira, como ele era piloto da Força Aérea, ele saía do quartel e vinha para a minha casa. Passar sexta e sábado e domingo. E eu nem treinava e comia loucamente todas as coisas deliciosas, cheias de açúcar e farinha que eu tinha feito para ele. Então, era meio que elas por elas, né, porque não adianta nada você se alimentar bem quatro dias, três dias você abrir a porta dos desesperados e sair comendo tudo que você vai pela frente. Foi isso que eu fiz. Quando ele entrou com o pé e eu entrei com a bunda, eu procurei um nutricionista, porque eu pensei, né, tá, agora eu preciso mudar a minha vida, eu tinha ficado dez dias chorando só tomando água, praticamente, né, desidratada. Eu emagreci, só que eu percebi que eu estava perdendo um pouco de músculo, porque eu estava comendo tudo errado. E nessa época, eu já estava competindo natação e eu estava na esgrima. Na esgrima, você não precisa, assim, né, de um gasto calórico excessivo, mas na natação e na musculação, sim. Então, eu falei, bom, preciso me alimentar de acordo, mas eu não quero engordar de novo, porque eu vou botar tudo a perder o que eu fiz até agora. Nesses dez dias que eu brinco, né, que eu chorava, só tomava água, é lógico que eu não só tomava água, eu comia, mas eu comia muito pouco e sem saber, eu fazia jejum. Mas não sabia que o jejum existia também, né, porque você está mal. Foi a primeira vez na minha vida que eu não fiquei mal porque eu tenho vontade de comer, porque eu sou daquela pessoa que está triste, quer comer, está alegre, quer comer, está, sei lá, comemorando, quer comer. Foi a primeira vez que eu fiquei triste e não quis comer. e fiz alguns jejum sem saber que existia também. Aí procurei nutricionista e o que os nutricionistas convencionais fazem? Eles pegam um atleta que faz esporte de endurance, que é o que eu faço, né, esportes longos, que você corre longas distâncias, pedala longas distâncias, nada longas distâncias, treino de natação dois quilômetros, treino de bike, 30 quilômetros, isso na época, em 2015, comecinho de 2015. Mais a musculação, ah não, vou chuchar carboidrato essa menina. Então, o nutricionista, gente, ele pôs assim, de manhã, era um monte de fruta, era uma salada de fruta, com suco verde lá, com a salada de fruta, na hora do almoço eram toneladas de arroz integral, na hora da janta tonelada de arroz integral. Aí eu fui numa médica e ela olhou e falou assim, não. Aí ela me explicou, ela falou, o seu corpo agora, por causa da lesão medular, é diferente, não importa que você tem, que você faz esporte de endurance, a sua queima calórica não é a mesma de uma pessoa que não tem a lesão, principalmente porque a sua lesão é alta. Então, aí ela me explicou tudo o que estava acontecendo no meu corpo. E ela falou assim, nós vamos ter que cortar todos esses carboidratos, carboidratos pela metade. E aí cortou. E aí, gente, é aquela coisa assim, né? Se você que está nos ouvindo já passou por esse episódio, você vai saber do que eu estou falando. Porque você está comendo um monte de açúcar e farinha, não importa que seja fruta, que seja arroz integral, açúcar, né? Você está comendo lá. Aí você tira. O que acontece? Parece que você quer comer a parede, a cortina, o pé da cama, o sofá. primeiros 15 dias, meu Deus, eu achei que eu fosse morrer. Fora que dá dor de cabeça, tontura, blá, blá, blá. Por quê? Porque a gente já está careca de saber também que a farinha e o açúcar são meio viciantes, né? Como se fosse uma droga e quando a gente tira, é como se você estivesse entrando em abstinência total. Mas eu não estava entrando em total, ela diminuiu pela metade. Pois bem, fiz aí alguns meses com essa dieta nova que ela me passou, essa médica. e uma amiga minha, nessa época já estava Instagram mais pegando, assim, eu estou no Instagram desde 2013, mas o Instagram já estava começando a ficar mais forte, tinha Snapchat, já aquela coisa toda. Uma amiga minha que corre e teve câncer, ela falou, ah, eu fui fazer um exame, ai gente, eu esqueci o nome do exame agora, tá? Mas o exame para saber se ela ainda tinha câncer espalhado em algum lugar do corpo. Ela falou, ah, sabe o que que injetam na gente? Açúcar. Falei, oi? Aí ela falou, gente, eu fiquei chocada. Aí ela começou a falar a respeito do câncer e do açúcar e falou a respeito de uma nutricionista, que é a Lara Nesteruk, e falou, ah, então, porque eu vi lá no Instagram de ser nutricionista, não sei o que, não sei o que lá. Entrei lá no Instagram de ser nutricionista. Na época, ela tinha uns 15 mil seguidores. E eu comecei a ver o que ela estava falando e aí eu descobri o doutor solto. E aí eu comecei a ler tudo do blog. Eu falei, meu Deus do céu, vou ter que tirar esses trem, tudo que eu estou comendo aí, esse pouco de arroz que ela me deixou, esse pouco de pão de forma com pasta de amendoim e whey que ela me pôs aí de noite, vou ter que tirar isso daí. E comecei a fazer por minha conta. Aí eu cometi o erro que todo mundo comete, né? Quando a gente vai tirar o carboidrato mesmo e vai comer gordura, a gente também abre a porta dos desesperados e acha que pode comer manteiga com bacon, com ovo no café da manhã. E sabe meu lanche da tarde? Vocês vão rir meu lanche da tarde muito, eu tenho certeza. Era, eu picava, por exemplo, morango, aí eu fazia uma misturinha que ia óleo de coco com cacau e ainda punha frutas secas, às vezes um damasquinho assim, mas eu punha castanha. Então, eu estava picada, um monte. Então, eu estava bebendo gordura no gargalo, achando que eu estava arrasando. Eu emagreci, óbvio, mas eu estava exagerando na quantidade de gordura. E aí, eu, nessa época, eu já fazia triatlon e eu fui campeã brasileira naquele ano de ir para triatlon e me classifiquei para o pan-americano, que seria no começo do ano seguinte nos Estados Unidos. Ia ser minha primeira prova internacional de triatlon, porque eu já tinha feito algumas de corrida, né? Aí, tudo bem. Falei, vou marcar a consulta com essa menina aí, porque, né? A única nutricionista que eu conheço por enquanto, vou marcar com ela. Consegui marcar a consulta, porque na época ela tinha poucos pacientes e fui na consulta e aí ela falou, Dani, você está errando na quantidade de gordura. E ela me explicou, a sua dieta, como você é atleta, apesar de ser uma dieta low carb, vai ser completamente diferente da dieta de quem não é atleta e faz um treino por dia, porque eu fazia três, ainda faço. Aí ela perguntou tudo, né? Ah, você nada? Quantos dias por semana? Quantas horas? Que horas? Ah, você treina de bicicleta? Quantas horas por dia? Quantas vezes por semana? Quantas horas? Como que é a corrida? Como que é a musculação? Que hora que é isso? Que hora que é aquilo? Que hora você acorda? Que hora você dorme? E aí ela montou uma dieta bem específica para o pan-americano. E aí, eu, porque eu falei pra ela e ela falou, ela falou isso também, me respondeu isso. Ela falou, você tem que perder peso para você ficar mais leve, para você ficar mais rápida, só que você não pode perder força. E aí ela fez tudo calculadinho. Então, tinha lá raízes, tinha frutas, um pouco de açúcar, como kiwi, morango, tinha castanha, mas bem menos do que eu comia, tinha ovo, tinha carne, legume, isso que a gente come, né? Só que ela acertou as quantidades para a minha lesão medular e para o meu gasto como atleta. E aí eu fui para o pan-americano, não sei se vocês querem que eu conte essa história de como é que foi. Pode contar, pode contar. Pode contar. Então, porque assim, quando eu quis começar a correr, eu achava que só tinha um equipamento, que é a handbike, foi o que eu descobri primeiro. E aí os meus amigos da época da corrida, isso foi em 2014, eles fizeram uma vaquinha entre eles e me deram uma handbike de ferro, um modelo nacional, para eu voltar a correr. E aí eu usei essa handbike nas corridas. Aí o pessoal cadeirante do paraciclismo virou para mim e falou, Dani, isso aí é uma bicicleta, tem que fazer as provas de ciclismo, vem porque tem pouca mulher, porque tem pouca mulher. Gente, eu não queria ir de jeito nenhum, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Mas, de tanto que eles tem mar, eu fui. E isso é até uma das coisas que eu conto para as pessoas sobre aproveitar as oportunidades. Porque eu queria entrar para o triatlon e nessa época eu já sabia que existia a cadeira de atletismo e era ela que eu precisava para fazer triatlon. Porque eu não posso pedalar e correr com a handbike em uma prova de triatlon, tem que ter os dois equipamentos. E eu não sabia como que eu ia conseguir uma cadeira de corrida emprestada, porque eu não conhecia ninguém que tinha, enfim. Aí, tudo bem, fui para essa prova de paraciclismo. Aí, chegou lá, eu sou de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, né? Aí, cheguei lá, no interior do Rio era a prova. Aí, conheci o pessoal de Taubaté, a equipe de paraciclismo de lá. E o que eles tinham? Uma cadeira de corrida. Aí, eu comecei a defender Taubaté em 2015 para poder usar a cadeira nas provas que eu queria fazer triatlon. Só que eu não podia usar a cadeira, não podia levar para casa, não podia levar para Ribeirão para treinar. A cadeira era da prefeitura de Taubaté. Eu só podia usar nos dias de competição. Então, eu tocava a minha cadeira do dia a dia, que é completamente diferente o modelo. Eu posso até mandar para os meninos, não sei se tem como colocar, anexar em algum lugar essas fotos para vocês verem, mas no meu Instagram tem as fotos lá para vocês olharem a diferença da cadeira do dia a dia e da cadeira de corrida. Eu tocava a minha cadeira no parque, a minha cadeira do dia a dia, treinava com a minha bicicleta de ferro pesadaça e nadava lá na piscina e tal. E aí, quando eu fui fazer a primeira prova de triatlon, foi a primeira vez que eu sentei bastante tempo na cadeira de corrida emprestada. Mas eu usei essa cadeira esse ano inteiro. Eu ainda fiz outras esportes, eu fiz arremesso de peso, lançamento de dar disco nesse ano e tal. Quando eu classifiquei para o pan-americano, no dia que eu ganhei o brasileiro, o juiz lá, o árbitro, falou assim, olha, Dani, é o seguinte, você não pode usar nem essa cadeira, nem essa bike na prova internacional. Eu falei, por quê? Ele falou, porque elas não atendem às especificações internacionais de segurança. Tem algumas medidas nela que não são padrão. Quando eles colocarem a régua na sua bike, não vão deixar você participar. Falei, e agora? Aí eu comecei a fazer uma vaquinha online para conseguir comprar as duas. E eu só tenho a minha cadeira e a minha bike porque as pessoas do Brasil inteiro, a comunidade de corrida, mais uma vez, se mobilizou. Se mobilizou quando eu sofri o acidente para eu correr para o Sara. Me deram, os meus amigos próximos de corrida me deram a handbike de ferro, mas a comunidade de corrida como um todo no Brasil se mobilizou e doavam a partir de R$10 para eu comprar a cadeira e a bike. Só que eu peguei essa cadeira, essa bike, gente, na quarta-feira, e numa cidade dos Estados Unidos, na casa do amigo do meu pai, e ainda fui viajar para fazer a prova no sábado. E na sexta tinha a classificação funcional, que é quando eles veem quais são as sequelas da lesão no nosso corpo e falam que categoria que a gente se encaixa. Tinha reconhecimento do percurso na água, tinha várias coisas. Então, na verdade, eu sentei na bike um dia, sentei na cadeira um dia e fui fazer essa prova. E eu fiz outra cagada, né? Que eu sempre falo, gente, quando vocês vão começar a correr ou caminhar, você vai fazer uma prova, uma corrida de rua, aquela que vem o número de peito, a medalha e tal, nunca use o tênis novo na corrida. Nunca use a meia nova na corrida. Nunca põe um short, uma blusa, um top, que você nunca treinou com eles antes. Porque pode dar uma bolha, pode te machucar a costura, pode te machucar, pode machucar seu dedo, em muitas coisas. Sempre aprendi isso quando eu era corredora andante, sempre falei isso para as pessoas, mas o que eu fiz? Eu fui lá competindo em uma prova internacional com equipamento que eu nunca tinha sentado antes e ainda, para ajudar, botei a roupa de borracha que eu nunca tinha usado na minha vida, que é aquele negócio de neoprene preto que os surfistas usam. Como a água é fria, a gente tem que usar. Gente do céu, passei tanta vergonha, eu não posso ver um mico que eu corro para apagar. Mas naquele dia eu bati todos os recordes. E eu fiquei em quarto lugar. Mas enfim, fiquei em quarto lugar, voltei para casa com meus equipamentos novos, e aí poderia treinar com elas. Aí no ano seguinte eu fui de novo e fiquei em segundo lugar. Aí eu trouxe a primeira medalha internacional de triatlon, trazida por uma mulher cadeirante para o nosso país. Mas se eu tivesse desistido, ah, não sei usar os equipamentos, ah, não posso ver uma vergonha que eu corro para apagar e paguei tanto mico na frente das pessoas, dos Estados Unidos, do Chile, enfim, todos os países da América toda. Não vou voltar lá mais não, porque com que cara que eu vou voltar, depois de tudo que eu fiz na prova, de afobar com a roupa, e eu nado super bem. As minhas, das três modalidades, a natação é melhor, mas eu afobei com a roupa, enfim, não sabia usar a cadeira, não sabia usar a luva, não sabia usar nada, mas eu voltei e consegui o segundo lugar, uma medalha de prata. Então eu sempre falo para as pessoas, primeiro, você pode ter todos os recursos, mas se você não souber usar, não vai resolver nada. Então às vezes as pessoas querem começar um projeto, querem ter planos, um sonho para realizar, e ela quer primeiro ter tudo pronto, perfeito, maravilhoso para começar, mas não adianta, porque ela, por exemplo, vou dar o exemplo meu, comecei a gravar YouTube faz pouco tempo, é difícil editar, gente, eu sofro. Mas eu comecei a gravar YouTube com um abajur do quarto e o meu celular. Agora eu tenho um ring light, mas ainda é meu celular. Tudo que eu gravo, tudo que eu faço hoje, ainda é bem restrito, mas tem uns vídeos lá, com algumas informações para as pessoas. Se eu tivesse esperado, o recurso perfeito não teria feito nada e não adianta você ter o recurso perfeito, a melhor câmera profissional, o melhor microfone, o melhor não sei o que lá da luz, se você não sabe usar. Isso, para gravar YouTube, mas eu estou falando de qualquer projeto da vida. Eu tinha os recursos, eu tinha a handbike nova e a cadeira nova que eu precisava, mas não sabia usar. Agora, não é por causa de uma derrapada, você vai desistir. O problema, gente, não é tropeçar, todo mundo tropeça. O problema é você tropeçar, cair e ficar no buraco. Se você cai, você tem que sair do buraco de algum jeito. Então, se você anda, você levanta. Se você é cadeirante, você volta para a sua cadeira. Limpa aí seu joelho, porque eu sou a mestra de cair de quatro na rua e ralo todo o joelho. Então, você limpa seu joelho aí e continua. Porque lá na frente pode dar um fruto bom. Demorei um ano para ter a chance de ir de novo nessa prova. Demorei um ano para trazer a medalha para o Brasil, mas trouxe. Está aqui bonitona na minha parede. Excelente. Parabéns, Dani. E uma coisa que a gente percebe quando você conta a sua história é que você persistiu através de todas as dificuldades. Como é que você justamente lida com as frustrações? Como é que quando você tenta uma coisa e não sai como você esperava, você lida com isso? A gente fala especialmente num contexto em que temos vários alunos e alunas que começam a fazer uma alimentação correta, começam a perder peso e aí desanimam na primeira dificuldade. Por exemplo, a pessoa perde peso de maneira contínua, se sente bem, está ótima, gosta das comidas, não passa fome, mas aí ficou duas semanas sem perder peso, ela desanima. Ou então, ela está fazendo tudo certo até que vem um evento, um aniversário, um casamento, uma festa social, ela põe o pé na jaca e depois acha difícil voltar. Como é que é lidar com as frustrações e superá-las? Então, gente, eu comecei a lidar muito cedo com fins de relacionamento traumatizante e tudo mais, mas a maior lição mesmo veio com o acidente. Quando eu sofri o acidente, eu percebi que eu tinha uma escolha para fazer, eu tinha dois caminhos. Ou eu escolhia viver a minha vida da melhor forma possível dentro da minha realidade, ou eu escolhia sobreviver. e eu escolhi viver a minha vida da melhor forma possível, porque só assim eu posso ser feliz. Sobreviver não traz felicidade para ninguém. E eu fiz essa escolha. Toda vez que a gente tropeça, eu acabei de falar, se você tropeça e cai, a gente faz parte, todo mundo tropeça e cai. O problema é você cair e continuar no buraco. Se você continuar no buraco, o que vai acontecer? Você vai ficar lá e a sua vida vai empacar. E aí, no caso, por exemplo, da alimentação saudável, né? Se vocês pensam que eu não voltei a engordar, lógico que eu voltei. Quando eu fui para o Pan-Americano, a primeira vez, né? Foi quando a Lara tinha feito a dieta para mim, super redondinha e tal, e eu tinha atingido não o meu menor peso depois da cadeira, mas o meu menor peso com força para treinar, né? e dando resultado. Só que eu conheci o boy, né, gente? Foi a primeira vez que a gente se viu e tudo e tal na viagem. E a gente começou a namorar, o anjo voltou. E esse homem, assim, se tem alguém que está me escutando, que me segue, vai saber. Esse homem, assim, ele é high carb, high sugar, high tudo que vocês puderem imaginar, assim, ele come e o bicho não engorda. Agora, durante a quarentena que ele comeu mais do que devia e só jogou videogame, ele deu uma engordada, eu nunca tinha visto ele com aquela barriga, mas, assim, uma pessoa da altura dele, qualquer pessoa que comesse a quantidade de besteira que ele comeu ia pesar uns 180 quilos. Mas ele não passou do 100, não. Nem chegou perto, né? Mas já está emagrecendo de novo porque a gente voltou a treinar e ele voltou a comer saudando. E aí, nesse caminho, eu engordei de novo. No nosso primeiro ano, junto, eu engordei 10 quilos. Eu fui para um peso que eu nunca tinha pesado na minha vida. O que eu fiz? Voltei a comer saudável. Até hoje, gente, isso, nós já vamos para 5 anos junto, eu não consegui emagrecer todos os 10 quilos, não. Eu emagreci 8, aí a gente, por exemplo, faz uma viagem para fora para fazer uma maratona. Aí até a maratona eu como certinho, aí depois da maratona eu abro umas recessões, aí eu volto e engordei de novo, eu tenho que emagrecer de novo. Aí agora na quarentena, eu tinha várias competições agendadas e estava fazendo assim, eu estava há uns 2 meses e pouco sem furar nada da dieta, seguindo certinho. Aí não tinha mais competição, né? Aí você fica, ah, então tá, só hoje, só hoje, só hoje. fiquei 8 meses sem me olhar no espelho direito e sem pesar. E agora, eu estou num lugar que é muito frio, então assim, eu punha duas calças ou três para ficar em casa, um monte de casaco de neve para ficar em casa, eu estou no sul, né? Não via o que estava acontecendo. Quando eu fui começar a voltar para a academia e comecei a colocar as minhas calças leggings, algumas calças leggings não estão entrando em calça legging, gente. não estão entrando. O que eu fiz? Voltei a me alimentar, saudável. Aí agora, estou num desafio aí com as minhas seguidoras de 10 dias tentando incentivar o pessoal a tirar farinha, açúcar, fazer atividade física. Quando vocês errarem por algum motivo, só volta. Eu sei que a gente fica chateada e acho que vai perder tudo, mas, por exemplo, vocês fazem aí um mês, dois meses de uma alimentação saudável, seguindo as orientações dos meninos. Aí vocês vão num casamento, num aniversário. Vocês acham que um dia vai por tudo a perder? E aí, por causa de um dia, vocês vão jogar todo o trabalho que vocês fizeram? Porque o esforço é seu, não é? Eles podem muito bem falar, olha só, gente, não vamos comer açúcar, não, vamos fazer essa receita aqui, sei lá, vou falar a receita que eu fiz hoje, tá? Um bolo formigueiro low carb aqui, vamos fazer essa receita ou essa semana, vocês vão comer, vocês vão adorar, tudo bem? Aí você faz, você gasta seu tempo pra cozinhar, você come, às vezes você faz o que eu faço, que eu olho o meu excelentíssimo comendo hoje anéis de cebola e batata frita e eu comendo salada, aí por causa de um dia, você vai jogar todo o seu trabalho fora, é o seu trabalho, é o seu empenho, é o seu esforço. Ah, mas eu me esforcei e empaquei, não tô emagrecendo, uai, você acha que é só você? E você acha que é só no emagrecimento? Vai me falar que em algum momento aí da vida, no seu plano de fazer uma viagem, de comprar uma casa, de engravidar ou de, sei lá, mudar de cidade ou de qualquer coisa no seu trabalho, vai falar que você nunca passou por uma frustração, você nunca quis uma promoção aí no seu trabalho e não conseguiu, resolveram não promover ninguém, resolveram contratar uma pessoa de fora ou promover sua colega e não você? E aí, o que você fez? Você jogou o trabalho fora, falou, não quero mais esse emprego aqui não, adeus, vou procurar outro emprego. Gente, não é assim não. Nosso cérebro, o que que acontece? Eu falo isso porque eu trabalho com isso, tá gente? Eu trabalho com desenvolvimento humano, com coaching, eu estudo isso há muito tempo porque eu vi que eu tomei algumas atitudes na minha vida e tive alguns resultados em relação ao corte e a cadeira de rodas, né? E eu queria ajudar outras pessoas e eu falei, eu não posso só simplesmente contar, olha, eu fiz isso, eu queria entender por que que eu tomei essa atitude e por que que eu tive esse resultado. Então, eu comecei a estudar e estudei bastante e eu trabalho com isso hoje, além de ser atleta. Nosso cérebro, ele é dividido em várias partes e eu vou falar de duas delas, tá? Uma delas é como se fosse o nosso lado humano. Então, é o nosso lado racional, é o nosso lado que, olha aqui, gente, o plano alimentar é esse, vocês têm que fazer atividade física, vamos tirar o açúcar do café, vamos substituir o milkshake por ovo e você faz, por que? Você sabe que isso vai ser bom para a sua saúde, que você vai emagrecer, seus exames vão melhorar, que você vai começar a se sentir melhor com a sua autoimagem e a sua autoestima e a sua autoconfiança também vão melhorar. Mas tem um outro lado do nosso cérebro que é o nosso lado emocional, que ele é comparado por um pesquisador, que ele é inclusive atleta, ele é comparado a um macaco, um chimpanzé. Como que o chimpanzé reage diante do perigo ou diante de um problema na selva? Ou ele foge, ou ele paralisa, ou ele luta. Só que o nosso chimpanzé, dentro do nosso cérebro, ele é cinco vezes mais forte que o nosso lado humano, o nosso lado racional. E aí o que acontece? É nessa hora que você está lá dois meses se esforçando para seguir o plano alimentar, para fazer caminhada, para ir na academia, ou para ir no pilates, ou enfim, a atividade que você escolheu, e você não emagrece. E aí o seu chimpanzé é que surta. Não é o seu lado humano, é o seu chimpanzé. Sabe, eu brinco, sabe aquele anjinho e o diabinho que tem? Então, são os dois ali brigando, mas cada hora é um que é o anjinho, cada hora é um que é o diabinho. Não tem um que é bom, um que é mal. São só formas de eles reagirem diante das coisas. O chimpanzé te protege de um perigo, por exemplo, está nadando no mar, viu um tubarão, ele fala, corre, nada logo! E você foge, ele está te protegendo. Ou ele fala, ah, eu não estou emagrecendo mesmo com essa dieta, não quero mais. E aí, o que você vai fazer? Você vai agir por impulso ou você vai parar e pensar racionalmente e falar, tá bom, é uma fase, tem algo que eu fiz que não está legal, pode ser que eu tenha que ajustar uma quantidade, pode ser que eu esteja comendo muita gordura, talvez eu tenha que mexer na quantidade do carbo para mais ou para menos, será que eu estou dormindo direito? É o seu lado racional que vai pensar. Então, todas as vezes, que vocês pensarem em desistir e estiverem com essa frustração, para e pensa friamente, à noite, antes de dormir, você pensa, tá, tenho medo do que desistir? Acabou toda a minha dieta? Aquele brigadeiro que eu comi, jogou tudo a perder? Não, aquela fatia de bolo de, sei lá, red velveting, é o que vai fazer eu recuperar todos os 5 quilos que eu perdi, será? Então, às vezes, na hora do impulso da braveza, quem está agindo ali é o nosso chimpanzé, só que o nosso humano, ele tem que convencer o chimpanzé do contrário. E aí, como que você se convence? Como que você vai convencer a si mesma de que não é bem assim? A primeira coisa é a motivação. Você fala, oi? O que que é motivação, gente? Motivação é o nosso motivo para a ação. Então, é o porquê você está fazendo a dieta. Porquê você está fazendo atividade física? porque você está aí, resolveu ser aluna dos meninos e seguir as orientações deles. Por que que você começou? Ah, porque, sei lá, meu vestido estava apertado porque meu exame estava ruim, o médico falou que eu tenho que emagrecer, porque eu estava querendo brincar com meu filho no parquinho e não estou conseguindo correr atrás dele, estou sem fôlego. Ah, acabou a luz, fui subir as escadas do meu prédio, quase morri no primeiro andar e aí eu resolvi mudar a minha vida. Tá. E aí você está mudando a sua vida. Você acha que um pedaço de bolo vai desmudar e voltar tudo que era antes? A gente precisa aprender a ser maleável, flexível, mas a gente se olhar com amor e cuidado. Você não vai também, gente, ah, comi um bolo, ah, tá, já comi um, vou comer mais dez pedaços já que eu comi um. Não tem necessidade, você não precisa, né, ser tão permissiva assim com você. Mas você se permitir às vezes não é o fim do mundo. Se olhe com mais amor, com mais cuidado e se apegue ao porquê você está fazendo aquilo. Ah, é porque eu estava me olhando no espelho, não estava me sentindo bem bonita, minhas roupas não estão entrando. E você acha que um, sei lá, um, deixa eu falar outra coisa que não seja bolo, um hambúrguer de pão, de farinha, vai botar tudo a perder. Não. Então, errou, gente, volta. Ai, jaquei. Tira os pés da jaca e joga a jaca longe no baile. Ah, enfiei um pé na jaca, vou enfiar todos, o corpo inteiro, dá uma mergulhada que tem. Não precisa, só tira o pé dali, limpa e joga a jaca fora. Não é assim que a gente faz quando a gente cai? De verdade, assim, na vida é normal. Se você dá um tropicão na rua e cai, o que você faz? Ah, vou ficar aqui na laminha, tá tão gostoso, vou ficar aqui pra sempre. Não, a gente levanta e continua e põe a roupa pra lavar e toma um banho e lava os cabelos e vambora. Na dieta, na alimentação saudável, na atividade física é a mesma coisa. Eu recebo muita mensagem das pessoas. Ai, porque eu fiquei uma semana sem treinar e agora já não tô mais com vontade. Mas vai de novo, começa outra vez. Ah, mas eu tô me sentindo triste porque eu errei, porque eu jaquei, porque eu fiquei uma semana sem treinar. É normal, todo mundo se sente, ninguém é feliz 100% do tempo, gente. Ninguém. Quem fica vendo só a vida do Instagram e achando que a vida é maravilhosa 100% do tempo, tá enganado. Vocês estão no Instagram, a gente põe só ali a ponta do iceberg. Debaixo do mar, o tamanho do iceberg, o que acontece ali, só quem vive sabe. E ninguém é feliz 100% do tempo. Então, se você ficou triste porque você jacou ou porque você não treinou, que bom, você é humana e você tá viva. Se você não tivesse ficado triste, você não tá longeva não. Não queria te contar essa verdade, mas é. Perfeito, Dani, perfeito. Nossa, com certeza são ótimos exemplos, ótima motivação pro pessoal que tá ouvindo e que eventualmente acaba dando escorregão, né? É difícil, né? Seguir 100% do tempo, 100% correto, ainda mais a gente que tá gravando essa entrevista agora um pouco antes do Natal e do Ano Novo, apesar de que ela vai sair só em janeiro. Mesmo assim, a gente tá sempre às vésperas de algum tipo de festa ou feriado ou ocasião familiar. É, exatamente disso, viu? Que não existe essa coisa de ah, é porque agora é o fim do ano, não é porque agora não sei o quê. A gente tá vivendo um período, né, de quarentena que a gente não tem tantas, tantas datas comemorativas assim, tantos eventos assim, mas mesmo assim, ainda o pessoal faz aniversário, né? Ah, é porque é o aniversário do meu filho e ele não queria um bolo low carb, ele quer um bolo de farinha e açúcar e brigadeiro. Mas todo ano é, não é? Então, todo ano tem. Aí no outro é o do seu marido, aí no outro é o da sua mãe ou do seu pai ou é o seu e você quer se permitir no dia do seu uma coxinha. Não é possível que todas as suas amigas já casaram e todos os seus amigos já casaram e todos já, tipo, nenhum deles, né, ninguém tem filho pra fazer festinha ou chá revelação ou batizado. Gente, todo mês, todo mundo tem alguma coisa. É festinha de criança, quem tem filho em escola, então todo mês está aniversário antes do mês, né? Então, assim, a gente sempre vai ter eventos. O que você tem que fazer é escolher se naquele evento específico você vai querer comer as coisas que estão lá e aí este dia vai ser a sua exceção ou da semana ou da quinzena ou do mês, não sei quantas exceções tem no seu plano alimentar porque cada indivíduo é individual. Então, cada um tem o seu, né, o seu plano alimentar, não sei quantas exceções você tem no seu, mas todo mês a gente tem coisa. Então, você tem que ou programar as suas exceções para esses dias ou pensar não vou comer nada nesse evento específico. Eu vou na festinha da criança e eu vou ficar, sei lá, cuidando das crianças. Vou ajudar a mãe a servir, mas eu não vou comer. Ai, mas eu não consigo olhar para a coxinha e não comer. Consegue? Consegue sim. A gente tem mais força do que a gente imagina. Com certeza, talvez seja uma questão de conseguir a primeira vez, né, que depois você consegue a primeira vez, talvez seja com alguma estratégia do tipo, já ir para uma ocasião depois de ter comido ou levar a versão low carb da coxinha ou não ir na ocasião, né, às vezes a gente não pode dizer sim para tudo se a gente conhece nossas limitações. Às vezes é melhor no começo não ir para você ganhar esse impulso, esse momento e aí você vai ficando mais forte conforme você vai vencendo os obstáculos. Sim, a nossa mente, gente, ela é treinável e a disciplina, inclusive, é uma habilidade adquirida e treinável. Então, se você sempre diz para tudo em todas as festas e come, come, como se não houvesse amanhã e quando o amanhã chega você se arrepende, saiba que não vai ser do dia para a noite que você vai ser a mais disciplinada do mundo e que vai olhar para tudo e falar não, hoje não, obrigada. A disciplina é uma coisa que a gente precisa treinar sempre e se você deixa de treiná-la, se você deixa de usá-la, você também perde. Comece com passos pequenos, então se você vai começar agora a mudar a sua vida para uma alimentação low carb mais saudável, saiba que você precisa subir um degrau de cada vez na escada, não tem elevador na escada da nossa saúde, você não dorme um dia com seus exames todos cagados, 10 quilos acima do peso, sedentária e no outro dia você acorda tipo a rainha da saúde, não existe isso. Do mesmo jeito que você não engordou 10 quilos do dia para a noite para emagrecer é a mesma coisa e aí para treinar a sua disciplina é a mesma coisa, é um degrau de cada vez, você vai treinando e fazendo escolhas, do mesmo jeito que eu escolhi viver a minha vida ao invés de sobreviver lá na época que eu sofri o acidente, eu tenho que fazer essa escolha sempre, porque eu também tenho problema, porque ninguém é feliz 100% do tempo e de vez em quando eu escolho comer um chocotone de farinha e açúcar, só que aí eu como uma fatia ou duas, eu já perdi a conta de quantos chocotones meu marido já comeu, desde que tem no mercado, em cima da minha geladeira tem três, acreditem se quiser, desses três, um que é o mais chique e elegante que a gente comprou, eu comi duas fatias e ele comeu metade e está tudo bem, eu escolhi, você faz escolhas, você vai saber quando você tem que abrir concessão ou não e eu sei que se eu ficar abrindo várias concessões, eu vou descer alguns degraus da escada ao invés de subir, quem faz as escolhas é você, então a gente precisa aprender a fazer as escolhas mais saudáveis, é um aprendizado diário? Com certeza, Dani, e a gente falou aqui que eventualmente sair da dieta não vai botar tudo a perder e por outro lado, é melhor você não sair toda hora, todos os dias, senão você não vai ter resultado nenhum, mas agora, falando do período em que a gente está realmente focado aí numa alimentação comida de verdade, baixa em carboidratos, low carb, como que é para você que é uma atleta de alto rendimento, alto nível, faz modalidades que exigem bastante como o triatlo, como que é para você competir ou treinar mesmo estando numa alimentação low carb e você faz jejum, você faz treinos em jejum também, porque a gente sabe que para a maioria das pessoas que está numa alimentação tradicional, falar de treinar em jejum ou de treinar sem comer carboidratos parece o maior absurdo, mas a maioria das pessoas é amadora, nem treina, nem treinar pesado treina e já acha isso uma loucura, imagina para você que tem um grau de exigência muito maior que as pessoas comuns do dia a dia. Assim, eu tenho períodos de jejum, depende da estratégia alimentar e depende desses períodos como eu falei para vocês quando eu abro muitas exceções e engordei. Em 2017, eu acho que foi, a Lara me passou uma estratégia de jejum e foi a primeira vez que eu fiz um jejum programado com dias e horários, tantas horas por tantos dias e ela me avisou vai acontecer isso e isso com o seu desempenho no treino, é normal. hoje em dia o que eu identifiquei para mim e isso, gente, lembra sempre dessa frase, o indivíduo é individual. Para mim, fazer um jejum à noite, por exemplo, eu não jantar, eu me sinto melhor. Por quê? Como eu tenho lesão medular alta, a minha pressão é muito baixa, o meu batimento cardíaco é muito baixo, mesmo eu sendo uma atleta em treinos super intensos, meu batimento cardíaco não sobe acima de 150. Isso para um atleta é tipo, parece que a gente está fazendo aquecimento, meu batimento não sobe por sequela da lesão. Como minha pressão é muito baixa, o que eu percebi? Que eu fazer treinos em jejum, se eu estiver em casa, se eu passar mal, gente, é só parar, né? Parei, comi um salzinho ali, tomei uma água, fiquei debaixo do ventilador, tá lindo, mas se eu for para a rua, eu não sei o que pode acontecer. E eu percebi que eu me sinto melhor se eu fizer jejum à noite, se eu não jantar e no outro dia eu tomar café da manhã. Mas eu demorei bastante para perceber que essa estratégia, para mim, por causa da lesão e da minha pressão baixa, é mais legal. Por quê? Porque aí eu me sinto melhor no treino e se eu comer bem durante o dia, à noite eu não vou ter fome mesmo e aí eu faço um jejum e tá tranquilo. Mas eu já fiz vários treinos em jejum, inclusive nessa época da estratégia que ela me passou, desse jejum programado, aí eu chegava a pedalar três horas de pedal em casa, no rolo, mas eu pedalava três horas em jejum e ok. Deixa aqui mais que eu posso falar assim. Ah, de maratona, né? Maratona e prova de triatlon. O pessoal tem mania de levar. Ah, é a pisnaguinha, é a batata cozida, é o não sei o que lá. Vou contar para vocês o que eu já levei muito, que foi assim, a melhor coisa para mim, para o meu paladar, para a boca seca, para tudo, em maratona, em prova de triatlon. Já levei por uruca. Quando eu conto, o povo não acredita. Já cansei de levar por uruca. Já usei queijo, mas aí o queijo derreteu. Ou o chip esmurcha, porque fica muito em contato com o meu corpo por causa dos equipamentos, né? Já usei muita por uruca em maratona e em provas de triatlon longas. Para mim, é bem tranquilo. Eu levo a por uruca porque eu sinto necessidade do sal. E aí, a galera, ai, leva a cápsula de sal. Não, gente, leva por uruca. Já tem a gordura ali, você já come, não vai sentir fome. Para mim, hoje é muito tranquilo. Na época, como eu falei, já faz cinco anos que eu, cinco anos e meio que eu vivo essa vida, né? Da low carb. Então, hoje, para mim, é muito tranquilo treinar em baixo carboidrato, fazer a panquequinha com farinha de amêndoas ou comer um bolinho de farinha de coco ou de amêndoas ou de coco ralado, comer a carne e os legumes e uma raiz. Eu ainda uso, né, as raízes e tal pela quantidade de treinos que eu faço, mas tudo orientado pela nutricionista e pelo médico do esporte. Não esqueçam, eu sempre falo, tem uma amiga que falou uma vez, ela falou assim, ai, eu queria ver a sua dieta. Eu falei, amiga, eu treino três vezes por dia. Quantas vezes você treina? Ah, eu vou na academia. Quantas horas? Uma hora. Eu falei, então, só na academia eu fico uma hora e meia. Fora o pedal, fora a corrida, agora na pandemia eu não tô nadando, né, mas fora a natação. E pra mim é muito sossegado, gente, eu já me acostumei. Como frutas, com castanha, como fruta em ovo, pra mim é bem de boa, bem tranquilo mesmo. Às vezes, na véspera da maratona, assim, eu dou uma subidinha no carbo, mas essa coisa de, ai, noite, noite da massa, noite da pizza, faz nem sei quanto tempo que eu não vejo isso na minha frente. E vou falar pra vocês, hein, tem troféuzinho, tem medalhinha, tem pódio, não é a farinha, o carboidrato, o pão, a massa, que tá me impedindo de competir, não. então, então, se você aí, tá com medo de treinar ou em jejum, lembra que eu já treinei três horas de pedalo em jejum e tô aqui, ó, viva, maravilhosa, não aconteceu nada. E fora que, acabei o treino, ainda eu tive que ir fazer o almoço, eu não acabei o treino e comi, não, ainda demorou. E se você, você faz os seus treinos, você corre, tá com medo de correr em low carb, saiba que é bem tranquilo, eu não sou a única que faz isso e a gente tem bons resultados em provas, em treinos, pode treinar em jejum, se for bom pra você, testa, gente, testa, eu tenho uma amiga que ela fica assim, 25 horas de jejum e pra ela tá lindo, ela treina em jejum e passa o resto do dia em jejum e aí ela janta e pra ela é de boa. Eu prefiro comer de manhã e fazer o jejum à noite, eu não acordo de madrugada com fome querendo comer o travesseiro, não. Pode fazer, gente, vai dar tudo certo. Depois vocês fazem e vocês vêm contar pra nós o que vocês acharam. Como que o corpo de vocês reagiu? Pode ser que nas duas primeiras semanas vocês sintam uma diferença, tipo assim, ou uma queda de rendimento, um cansaço, é normal porque você tá tirando o carboidrato, gente, lembra que é igual droga, é abstinência. Depois, só tende a melhorar. Excelente, Dani, excelente. Acho que o seu exemplo dá muita motivação muita inspiração pras pessoas perceberem que realmente é possível, né? E a gente falou bastante de alimentação saudável, falou de treinos e com certeza essas coisas fazem parte do seu dia a dia. Queria saber se tem algum outro hábito no seu dia a dia que você considera essencial para a sua qualidade de vida? Então, eu acho que a qualidade de vida ela vai, além de se alimentar bem e treinar, é beber muita água, que é um dos hábitos, inclusive, que eu tô tentando ajudar o pessoal a ter no desafio que eu bulei. Você dormir bem, que pra mim tem sido um desafio esses dias, então eu coloquei como meta o intestino funcionar, né, gente? Aí vocês vão perceber que quando vocês mudam a alimentação, o intestino tende a melhorar e outra coisa é você ter um tempo pra você, porque a gente pode cuidar da nossa alimentação, a gente pode treinar, a gente tá cuidando do nosso corpo, bebendo água, dormindo bem, mas a gente também precisa cuidar da nossa mente e você ter um tempo pra você, pra ouvir uma música, pra assistir uma série, pra caminhar, ao invés de fazer aquele treino pesado, caminhar ao ar livre, pra sentar e ficar vendo o passarinho empiar, nem que for cinco minutos por dia, gente, ter um tempo pra você é um hábito que melhora muito a qualidade de vida porque ele libera os hormônios da felicidade. As pessoas, elas muitas vezes, elas lembram de cuidar do corpo, mas elas esquecem da mente. Então, se eu puder dar dicas aí, além da alimentação e dos treinos, beba água, olhe pro seu sono, olhe pro seu intestino e reserve todos os dias um tempo pra você, nem que seja cinco minutos. Meninas, nem que for cinco minutos pós-banho pra você pôr uma música e passar um hidratante. Ah, mas eu tenho filho! Não é possível que você não consegue cinco minutos por dia para você, pra você se olhar com amor, cuidado e fazer algo que você gosta. Colocar uma música e cantar. eu berro muito nos meus treinos, gente, aqui no rolo, claro, na rua não, né, que eu não quero passar tanta vergonha assim. Mas em casa, canto alto mesmo, por quê? Porque eu tô liberando os meus hormônios aí da felicidade. E aí, como você vai liberar os seus, aí você tem que saber, né, porque você pode gostar de coisas diferentes das minhas. Então, olhe pra você mesmo, veja o que você gosta e reserve, nem que for cinco minutos por dia, pra fazer algo que você se sinta bem, que vai te fazer feliz. Ótimos hábitos, Dani, com certeza são coisas que a gente costuma negligenciar muito, mas que são muito importantes. E agora a gente tá já chegando na parte final aqui da nossa entrevista. A gente queria que você deixasse as suas mídias sociais, o pessoal te acompanhar, acho que você é bem ativa no Instagram, né, e também deixar o seu recado final, se você tiver algum, porque eu já acho que já teve ótimos e diversos recados que foram dados pro pessoal durante a entrevista. É, no Instagram eu sou danielle, com dois L's, nobile, o meu blog é danielle.com.br e aí lá no blog tem o ícone do YouTube, que tem alguns vídeos contando um pouquinho de mim, um pouquinho de lesão medular, falando algumas coisas, ainda tô patinando nessa rede, tá gente? Vocês tenham paciência comigo. Lá no blog tem um monte de história de prova, ele tá sendo refeito, então eu vou começar, vou retomar a escrita nele, no começo eu escrevia bastante, faz uns dois anos assim que eu diminui, tem umas receitinhas lá também, e a minha mensagem final é justamente pra vocês se escolherem, porque como eu falei, quando eu sofri um acidente eu tinha a escolha, né? Ou eu vivia da melhor forma possível dentro da minha nova configuração, dentro da minha nova realidade, ou eu sobrevivia. Escolha viver a sua vida da melhor forma possível e escolher viver é você se cuidar, olhar pra sua saúde, fazer as escolhas corretas, pensando na sua longevidade, não escolha sobreviver, escolha viver a sua vida da melhor forma possível, porque só assim você vai ser feliz. E olhe pra você, gente, não escolher já é uma escolha. Se você tá vivendo uma vida que você não está satisfeita nela, mas você, como eu brinco, você continua no sofá, você já está escolhendo permanecer do jeito que tá, você tá escolhendo viver do jeito que tá, mas escolha viver a sua vida da forma mais feliz possível e viva essas escolhas, sai do sofá, vai correr atrás dos seus sonhos. Perfeito, Dani, ótima mensagem final e eu queria aproveitar pra te agradecer, agradecer muito pelo seu tempo, pela sua entrevista maravilhosa, sua motivação com certeza vai contagiar todo mundo que ouviu até aqui. Muito obrigado, Dani. Eu que agradeço, meninos, pela oportunidade e quando eu fiz as redes sociais e tudo, meu objetivo era ajudar uma pessoa, né, que uma pessoa escolhesse ter a vida mais saudável e talvez escolher correr toda vez que eu recebo alguma mensagem que alguém fala eu comecei a correr por sua causa ou eu fiz tal coisa por sua causa eu vejo que meu objetivo foi atingido. Então, se a gente conseguir com essa nossa conversa ajudar uma pessoa a fazer alguma mudança pro bem da vida dela eu já vou estar muito feliz. Então, obrigada por essa oportunidade e por vocês confiarem no público de vocês a mim. Muito obrigada mesmo. É isso, Dani, muito obrigado novamente e muito obrigado também a todos que nos escutaram até aqui muito obrigado por sua audiência se você gosta do nosso podcast não deixe de se inscrever a gente está por todos os players do mercado é só digitar lá podcast do senhor tanquinho tudo por extenso e aí você se inscreve e a gente se fala no próximo episódio soltamos episódios novos todas as segundas e sextas-feiras até o próximo deles um forte abraço do senhor tanquinho fala tanquinho e tanquinha esse podcast está sendo oferecido a você por nós isso por mim e pelo Rony e pelo nosso programa Guia Dieta Cetogênica o Guia Dieta Cetogênica é um curso em vídeo com todas as informações passo a passo para você seguir uma dieta cetogênica de sucesso e como bônus para você que escuta os nossos podcasts a gente colocou dentro do programa na área de membros especial todos os nossos produtos já publicados até hoje então são dezenas de livros de receitas são centenas de receitas tem também o nosso livro de texto e teoria das 120 dúvidas sobre alimentação saudável respondidas que foi elogiado inclusive pelo Dr. Souto pelo Rodrigo Bomeni pelo Danilo Balu e por vários e vários convidados que já passaram pelo nosso podcast e tem tabelas infográficas textos explicativos resumos em PDF um grupo secreto no Facebook e muito muito mais então convido você a conhecer o nosso programa Guia Dieta Cetogênica o jeito mais fácil de fazer isso é acessando senhortanquinho.com barra gdc letra g de guia d de dieta e c de cetogênica senhortanquinho.com barra gdc você vai ter acesso ao programa completo e a gente vai amar te receber lá dentro da área de membros você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do senhor tanquinho não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde não deixe de se inscrever 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 não deixe de se inscrever